Em cada ponto, você vê os números do GV Bus. Foram 5 mil câmeras instaladas em todos os ônibus, mais 418 novos veículos, 850 ônibus adaptados para pessoas com necessidades especiais e 150 mil horas de treinamento para 5.300 funcionários. São 190 milhões de passageiros por ano. No sistema Transcall, o GV Bus liga os pontos para sua linha ficar melhor. GV Bus, em todos os pontos da grande vitória.